Meu nome é Deuzira Kremask e sou recepcionista, trabalhando na ação educativa desde o ano 2000. Abriram vagas, né? Naquela época era ainda pelo jornal, anúncio de jornal. Não tinha, assim, internet estava no início, né? Então eu fui fazer entrevista pelo anúncio de jornal. Eu estava já há sete anos sem trabalhar, né? Que eu sempre trabalhei, mas eu fiquei sete anos por conta das minhas filhas, né? Que esses sete anos elas nasceram. E aí eu fiquei em casa. Só que estava difícil, né? A situação. Meu marido não estava dando conta e eu precisei, assim, com uma certa urgência ir trabalhar. E eu sempre trabalhei em escritório, né? E aí eu vi a vaga no jornal e fui fazer entrevista. E aí eu passei na entrevista e comecei o trabalho na ação educativa. Eu nem sabia que existia ONG, né? Nem imaginava o que era uma ONG. E aí eu entrei, né? E eu fiquei, assim, surpresa com toda aquela movimentação, né? De ONG. Na época eu atendia telefones e tudo e recepcionava o Instituto Social Mental e a ação educativa, né? Era para os dois. Eu estava ali trabalhando, mas eu não estava entendendo nada. O que que acontecia ali, né? E aí quando eu cheguei em casa, meu marido perguntou. E é legal o trabalho? Como é? Falei, olha, não sei nada. Não sei o que é lá. Só sei que eu vi entrar um monte de padre. Que era a coenonia também junto, né? Como? Mas e aí? Você foi trabalhar num lugar e agora não está sabendo o que é? Precisa saber, né? Falei, depois eu descubro, né? E aí foi passando os dias, né? Eu falei, agora eu não estou entendendo o que que é aqui. O que se faz? Eu só sei que as pessoas são legais, o trabalho é legal. Foi onde o Daniel Cara, na época, né? Estava trabalhando também, iniciando, né? Na ação educativa. E ele chegou e falou, bom, agora eu vou te explicar o que é ação educativa. É uma ONG, né? Aí foi onde ele me explicou e aí eu entendi e comecei a trabalhar. Eu fiquei assim, radiante com o trabalho, porque não era uma empresa, né? Era uma ONG, né? Com um trabalho diferente, né? E eu fiquei assim, muito feliz depois. Ficava lá na Avenida Higienópolis, dentro do Colégio Cion. E aí eu fiquei lá só um ano. Em 2000 a gente veio aqui pro prédio. Aí o Instituto Socioambiental falou, não, você fica aqui. Aí a ação educativa, não, mas vamos pra lá. Eu fiquei e não sabia pra onde ia, né? Falei, não, mas eu vou com a ação educativa, porque eu já sou da ação, né? E eu vou, eu trabalhava meio período. E aí aqui eu vim trabalhar o dia todo. E aí fiquei até hoje. Quando veio pra cá, já esse trabalho assim expandiu. Eu pude receber mais pessoas, né? Tinha um auditório. E com isso, os projetos da ação educativa foram aumentando. E também aumentando o número de pessoas pra participar das ações, né? Dos projetos, das oficinas, dos cursos, das apresentações. De tudo que pôde ter naquele tempo com os jovens, né? Principalmente aqui no prédio. Eu me senti ali uma jovenzinha, porque eu vi a alegria deles, né? Tá participando de todos os projetos na época, né? Que tava acontecendo aqui. E foi assim, nossa, eu ficava muito feliz. Eu vim trabalhar feliz e ir embora feliz. Poder participar da vida de cada um deles também, né? Cada um com a sua história, né? Cada um contando a sua história e de ver como eles se sentiam participando de tudo aquilo que acontecia aqui na ação educativa. Todos aqueles eventos, oficinas, cursos, né? E pra mim, assim, foi maravilhoso. Até hoje, eu ainda fico muito feliz com tudo isso. E com a atuação da ação educativa, né? Com todos esses projetos. Como no hip-hop, né? Eles poder apresentar o trabalho deles, onde eles não poderiam apresentar, né? Em outros espaços, não tinha oportunidade. Então, aqui eles tiveram, né? O projeto com a Fundação Casa, né? Eles vieram aqui participar. E a gente, e cada um com a sua história, né? E eles chegaram lá. Chegavam aqui, os olhos deles brilhavam. Porque eles saíam daqui vendo um horizonte melhor pra vida deles. Então, eles tinham uma visão diferenciada da vida que eles tinham. E eles podiam estar vendo lá na frente a vida que eles poderiam ter, né? Esses jovens da Fundação Casa. Fora as pessoas que passam por aqui, que participam de tudo, tem os colegas de trabalho também, né? E a gente sente saudades, né? Daqueles que já passaram, né? Que se foram. Cada um foi... A maioria foi embora porque acabou o projeto, né? Enfim, mas eram pessoas maravilhosas, né? Tanto os que foram, como os que estão e os que estão entrando agora, né? São pessoas maravilhosas, assim. Que fica no coração da gente, né? Eu falo que tem a volta dos que não foram, né? Sempre alguns voltam. É. E quando a gente vê a pessoa de volta, a gente parece que nunca foi, né? Que tá sempre as mesmas pessoas de sempre, né? Então, é muito bom. Coração, coração de mãe. Acolhe todos. Acolhe todos no mesmo tempo, né? Eu agradeço muito a Ação Educativa pelo que as pessoas são. Pelo carinho que elas têm, né? Por a gente. Pelo zelo, né? Que a Ação Educativa tem. Não só comigo, como todos os funcionários. Que eles tratam a gente como um ser humano, né? E um ser humano especial. Eu vejo isso. Todos são especial. Aí a gente trabalha até com mais entusiasmo, né? A gente não tem aquela coisa de falar. Eu não tô... Amanhã eu não vou trabalhar. Não. Ao contrário. A hora que chega a segunda-feira, eu fico feliz de vir trabalhar. Então, eu agradeço muito a todos por esses anos e ainda por hoje, né? Até o dia que eu não estiver mais aqui, eu agradeço muito.